Fala galera, aqui Ken. Fala Vagabos Manos com mais um vídeo de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem bacanas aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth. Se você tá afim de comprar um novo controle aí pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site dele está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o cupom Vagabos ganha um desconto aí na compra do seu produto. Além disso, vai estar ajudando aqui o canal. Manos, dá uma conferida lá, tem alguns controles muito lindos. Além disso, te ajudo também na gameplay, então dá uma conferida. E olhem só, Manos, pra começar eu quero falar então da loja. Ontem à noite a Epic Games pegou todo mundo de surpresa porque foi lançada então, finalmente, como já estava sendo especulado há um bom tempo, a skin do Cavaleiro da Lua. Foi lançada ali a skin que tem alguns estilos, a picareta também, Manos. E a skin tá muito linda, na minha opinião, tá custando aí 1.500 e-bucks. Então essa aí é uma das skins que tinham sido vazadas nessa última atualização, que estavam protegidas pela Epic, não teve vazamento aí pelos leakers. Então, como eu tinha falado pra vocês ali, nessa última atualização não teve uma skin, tipo a imagem vazada, mas muitos personagens vão estar sendo lançados de parceria, possivelmente, porque tudo pelo jeito, né, tá sendo protegido pela Epic. E muita gente gostou, né, do Cavaleiro da Lua, realmente tá muito bonita a skin. Então, né, finalmente chegou, né, de tanta especulação aí nos últimos meses. E ainda falando sobre a loja lançamento de skin, foi anunciada uma parceria, né, com um grupo de hip-hop, o Tang Clan. Olhem só, Manos, esses aí são todos os itens aí que vão ser lançados. A gente pode ver que vai ter uma skin masculina, uma skin feminina também. Vai ter as a Delta, envelopamento, vai ter também essa tela de carregamento aí, né, vai ter o pacote pra você comprar todos os itens, obviamente. E os itens vão ser lançados no dia 23 de abril, tá, ou seja, já nesse sábado. Então, se você curtiu os itens, já vai preparando os e-bucks na conta, né, acredito que além do pacotão, né, com todos os itens do conjunto, você também vai poder comprar as skins separadamente. E olhem só, Manos, agora sim, mudando de assunto, eu quero falar sobre, né, novos desafios que vão ser lançados amanhã, tá. A Epic Games já tinha anunciado isso, né, só que eu esperei pra comentar isso hoje, pra galera já ficar ligada, né, que a primeira missão vai ser liberada amanhã. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é sobre as tarefas Operações Secretas, que é pra gente ajudar o Origem. Vão ter quatro tarefas no total, como dá pra ver, a primeira vai ser liberada amanhã, tá, às 10 horas da manhã. Se a missão for um pouco complicada, eu vou ajudar, né, postando um vídeo aí, mostrando como que resolve, e é por tempo limitado, a gente pode ver que a missão, né, vai ser liberada amanhã e termina no dia 26, tá. E se você completa a primeira tarefa, você pode fazer a segunda tarefa, né, que começa, então, no dia 26, depois a terceira tarefa, 28, e a última tarefa, né, começa, então, é liberada no dia 30 de abril. Se você completar, né, todas as quatro tarefas, você consegue, então, a recompensa, que é essa picareta chamada Vulcanoreta, completamente de graça na sua conta, beleza. Então, tá aí, né, quatro missões secretas, vou dizer assim, que vão ser liberadas a primeira, né, amanhã. Então, se você esquecer, né, vou estar avisando vocês no vídeo de amanhã também, claro, que se a missão, né, for um pouco complicada, né, as missões ali, eu vou estar postando vídeos aqui no canal, né, dando dicas de como resolver. E olhem só, Manos, outra parada que eu quero comentar aqui é um vazamento indicando a possível volta das teias do Homem-Aranha. Exatamente. Olhem só, de acordo com o Leaker Hypex, nessa última atualização, o item foi modificado nos arquivos. De acordo com ele, a Epic, né, está reformulando o movimento da câmera, indicando, né, o possível retorno do item em algum momento. E, Manos, isso é muito interessante por dois motivos. Um deles é que muita gente gostou disso, né, porque muita gente gosta, aí, do item do Homem-Aranha, então, pelo jeito, vai estar voltando pra felicidade, aí, de 95% da comunidade, né, que aprova o item. E o segundo ponto importante é que pode ter relação, né, com o possível lançamento de uma nova skin do Homem-Aranha. E uma skin, né, que eu venho comentando já faz muito tempo e faz muito sentido ser lançado nessa temporada é a skin, né, do Homem-Aranha e do Aranha Averso, né. Afinal, a skin do passe, né, a skin secreta ali extra é o Gatuno, né, que aparece no filme do Aranha Averso e tudo mais. E agora, né, que o item do Homem-Aranha foi atualizado, pode ser que volte ainda aqui nessa temporada. Então, né, já é quase mais certo ainda que o Aranha Averso vai ser lançado em algum momento, tá. A gente não pode, né, confirmar porque nada foi realmente vazado, tipo, encontrado nos arquivos, mas tudo tá se encaixando pra que isso realmente aconteça. Mas, enfim, né, o que foi vazado mesmo aqui, o item do Homem-Aranha, pelo jeito, vai estar voltando em algum momento, né. Então, comenta aí se você gostou disso aí ou não, né. Eu, pelo menos, gostei porque eu curto muito aí esse item do Homem-Aranha. E ainda falando sobre vazamento, uma parada muito, muito interessante pra quem é fã de anime é que nessa última atualização foi encontrado um pacote com o nome Lendas dos Animes. E, manos, esse aqui não é um codinome, tá. O Licker Shiner comentou que não é o codinome, né. Codinome, pra quem não tá ligado, é o nome que a Epic Games coloca nos arquivos, que geralmente é diferente do nome que, de fato, chega no jogo. Ele falou que esse é realmente o nome do pacote. Lendas dos Animes, né. O que isso indica? São skins de anime, né, e vai ter mais de uma skin. A gente não tem imagem, né, aí do pacote e tudo, só que o nome já deixou a galera muito empolgada. Porque, tipo assim, né, quando se fala em anime, muita gente já começa, né, a pensar em parceria aí com Dragon Ball, né, com One Piece, né, animes que o pessoal é muito fã ali, que ainda não fizeram parcerias. Só que, olhem só, tá se encaixando pra que, na verdade, esse pacote tenha relação com Attack on Titan, né, que também aí tem milhares, né, milhões de fãs. Porque é o seguinte, junto com esse vazamento aqui do nome do pacote, também foi vazado uma animação na loja. A gente pode ver essa animação aí, manos, que vai aparecer, tipo, em certos itens da loja. E é muito, muito idêntico a abertura da Attack on Titan, como dá pra ver. Essa pequena animação ali, a galera já descobriu que é muito parecida. E como foi vazado tudo na mesma atualização, essa nova animação e o pacote lendas dos animes, faz muito sentido que realmente são skins do Attack on Titan. Não é confirmado, logicamente, mas tudo se encaixa que é isso, tá? Então, se você é muito fã aí desse anime, né, e tudo mais, gosta dos personagens, fique ligado que pode estar sendo lançado aí muito em breve no jogo, beleza? E pra finalizar, manos, eu queria falar, então, das missões da semana 5, né, que foram liberadas hoje, como é quinta, né, sempre libera novas missões semanais. A gente pode ver, né, cada missão concede 20 mil de XP. O primeiro desafio para você acertar tropas da ordem imaginada na cabeça com um rifle de precisão na caverna do comando ou num local de batalha, três vezes. Acertar um oponente duas vezes com a espingarda do guarda, sem receber dano. Trave a mira no veículo de um oponente e cause dano a ele com o lançador de foguete de bigorna, né, fazer isso duas vezes. Cure tropas do set com a névoa de cura em um local de batalha. Cause dano a um oponente em até 10 segundos após escalar. Caia do décimo andar ou de uma altura superior sem receber dano. Cause dano ao veículo de um oponente com um rifle de precisão pesado, 600 de dano. Destrua 10 estruturas com uma metralhadora leve. Lembrando que essa missão, né, não pode ser feita porque a metralhadora leve não voltou ainda, mas essa missão, né, foi substituída aí por essa missão, como dá pra ver, né, pra você ganhar escudo de poções de escudo pequenas em uma única partida, 75 no total. Então tá aí todas as missões liberadas hoje, né, se você tá afim de upar um pouco mais o seu nível, elas com certeza vão te ajudar, né, então desafios semanais liberados hoje pra você já poder completar. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar ligado, então, né, que amanhã vai ser liberado o primeiro desafio, aí, né, pra gente ajudar o Origem, então, né, vão ter 4 missões no total, e aí se você completar as 4, né, você consegue uma picareta completamente de graça. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão aí porque me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado aí que teve vazamento, né, da possível volta das teias do Homem-Aranha, e também, né, que vai ser lançado pelo jeito em breve um pacote chamado Lendas dos Animes, né, então, possivelmente vai ter relação, né, com Attack on Titan, como eu falei pra vocês, pode ser que seja outro anime, mas, enfim, né, com certeza um vazamento aí que empolgou muita gente. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!